A primeira semana estimulando a musicalidade chegou ao fim, mas os nossos encontros não. Eu convido você para integrar a comunidade Som na Caixa, um ambiente virtual onde nos encontraremos e juntos construiremos propostas e possibilidades para a estimulação da musicalidade do ser. Vem comigo viver essa experiência por um mês. Durante 30 dias, você vai ter acesso a uma comunidade virtual de forma gratuita, onde eu disponibilizarei recursos, propostas, workshops, consultorias. E depois desse tempo, você decide se quer ficar ou não. Para ficar, você vai ter que pagar uma assinatura recorrente. Mas isso aí, só depois dos 30 dias é que eu vou revelar a super promoção. Que você que está dentro, só você vai ter acesso. Vem, entra para a comunidade Som na Caixa. E aí Obrigado por assistir.